Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal No dia 10 de março, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República e presidiário temporariamente em liberdade postou um Twitter em que muda completamente o conceito da esquerda sobre o afastamento da então presidente Dilma Rousseff, em 2016 Até pouco tempo, os petistas e demais membros da esquerda diziam que a ex-presidente tinha sofrido um golpe A própria Dilma, toda vez que toca no assunto, fala em golpe não admite a existência de um sistema legal e esquece até que foi beneficiada pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal Ela foi afastada, no entanto, seus direitos políticos foram preservados para que ela pudesse perder fragorosamente a eleição em Minas Gerais em 2018 para o Senado Pois bem, Dilma não teria sido mais vítima de um golpe e sim de um impeachment, de acordo com o próprio Lula em postagem recente Diz ele Aspas Não existe essa de já ganhou Precisamos de muita habilidade para construir alianças Se eu não for conversar com quem votou a favor do impeachment eu vou deixar de conversar com 400 deputados Ou seja, na prática Lula desceu do salto e sabe que não existe eleição ganha antes da votação A não ser, claro, que haja fraude Mas isso o PT não quer admitir Embora a fraude faça parte do seu currículo e da sua história Mas ele também afirma que não houve golpe e sim impeachment conforme a Lei 1079 de 1950 Isso muda completamente o discurso do PT e da esquerda sobre o afastamento de Dilma Rousseff A propósito, esta lei está sendo reformulada no momento Mas esse é assunto para um outro vídeo Deixe o seu gostei, se inscreva no canal e vamos adiante Tony Rodrigues, Além da Notícia Tchau 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 Tchau